Alô meus amigos e amigas dos ferros, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal hoje nós vamos fazer, não é vlog, não é react, não é porra nenhuma hoje nós vamos contar para vocês que dois amigos queridos vieram para cá viajaram longe, são dois loucos, mas vieram para fazer uma coisa inusitada na minha vida, que eu nunca fiz isso mas eu confiando na competência de um profissional que vai fazer o negócio ou seja, se você tem um problema no joelho, vai procurar um joelhista se você tem cotovelo, vai no cotovelista, não vai no cara geral não só faça uma coisa mais específica, então como vocês mesmo têm falado para mim que eu estou acabado, velho, envelhecido, destruído, cruelmente assassinado pela vida e tudo mais já colocaram um monte de doença, falaram da minha pele, falaram das minhas rugas mas eu tenho problema, agora eu vou estar curado Danilão, é Danilão, conta para nós a sua especialização então eu trabalho com harmonização facial, sou lá de Maringá, vim um pouquinho de longe o cara veio de Maringá, é muito longo mas é um cara que eu sempre admirei demais, então para mim é uma honra poder fazer isso além de fazer o meu trabalho, é uma honra pela pessoa que ele é então assim, a ideia é rejuvenescer o Sardinha, trazer idade alguns anos para trás olha, eu já tentei com o GH, mas não funcionou para porra nenhuma melhorou a perinha, ficou mais hidratada, não tirou ruga, não tirou nada então, o Danilão está fudido, vai ter que fazer o milagre, foda-se agora, quem que trouxe ele? Mayara Garcia, que atleta inclusive, além de ser atleta era aquela pessoa que está sempre tentando fazer as outras pessoas ficarem felizes o grande lance dela é juntar, fazer as entregas pega aquela pessoa lá, ó, tem um cara aqui que vai conseguir fazer com você melhora aí ela fica os dois pelos, ela fica feliz na vida, quando as pessoas estão felizes e a Mayara fez exatamente isso, do nada do nada do nada do nada estamos conversando, batendo papo conta aí bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui nessa presença desse homem maravilhoso e é isso, eu fico muito feliz em poder fazer essa conexão eu não faço nada sozinha, eu só sou um canal quem faz tudo é Deus e foi absolutamente do nada, né eu sempre estou presente ali, acompanhando, observando o Fer às vezes ele não fala, né, a gente tem uma conexão muito, muito incrível mas eu sinto nele, assim, o que, e vejo o potencial, né que pode melhorar, o que ele precisa e foi isso, eu senti, falei, Fer, vamos dar uma inovada, melhorar, porque ele já é erido, né gente, já é um gato então, é só pra... ah, Sardinha, você não escutou essa porra, não elogio forte antes de fazer uma cirurgia, não é muito bom sim, não, ele... Danilo prometeu, eu não me conheço é muito humilde, mas assim... também que a responsabilidade é minha e eu estou lascado isso vai ser fácil, isso vai ser fácil, só ali, tipo, algumas correções, né, uns pontinhos ali que precisa pra dar um up e deixar ele ainda mais brilhante mas eu acho, eu acredito que... isso é óbvio, na minha opinião, óbvio não existe um consenso pra todo mundo que horas pra fazer isso, que horas não fazer ou quanto fazer e tudo mais, é só seu óbvio que eu fico contente pelo fato das pessoas falarem pra mim ah, porque tem... existe um contrato que eu tenho com os meus seguidores qual é o contrato? eu entrego na minha verdade e vocês falam o que gostam e o que não gostam o que não gosta e eu começo a dar uma excluída porque eu sou preocupado com o que pensam a meu respeito então, mas tem também os haters só que os haters são poucos na minha página, nas minhas páginas só que tem um lance muito importante até que ponto em que você pode agradar o teu público e você continuar se cuidando fazendo o que é melhor pra você, vocês falam, sabem, eu falo a hora inteira disso sou vaidoso, eu tenho a minha podóloga, eu tenho o meu barbeiro eu tenho algumas coisas, eu tenho um único perfume eu gosto das minhas coisas organizadas por que não tirar umas expressões que eu sou muito de gestipular falo com o ouvido, com a boca, né? eu falo com a imagem é, entendeu? trabalho com a imagem então, qual que é a ideia da Mayara? vamos melhorar alguma coisa que já está dando certo mas está dando certo pelo lado da verdade não vou fazer alguma coisa pra mudar a minha estética facial não é isso é pra colocar uns pontos de referência em que só um especialista sabe fazer e sabe falar o que eu preciso e o que eu não preciso simples assim então eu entrego na mão o Danilo, o Danilo fala fazer isso aqui, que isso vai ficar legal e eu já falei pra ele tive uma única experiência que não foi nada forte mas foi uma experiência no passado que meu pai me traumatizou não que traumatizou porque meu pai sempre quis o meu bem meu pai é meu ídolo, vocês sabem meu pai simplesmente olhou pra minha cara viu que eu estava inchado, enfim estava mal, estava diferente, não ficou legal aí ele olhou e falou assim, puto, puto, putaço cadê você? olhando pra minha cara assim cadê você? não estou vendo você o que eu vou fazer dessa porra? isso aqui, ficou puto aí aquilo fica na minha cabeça por quê? por causa da mudar a característica e eu já escutei também de muitas, principalmente as mulheres falam sempre quando você tem uma característica de homem se você tem uma cara se você tem uma cara de macho não é, a masculinidade está ligada também com a sua afeição o quanto você sorrir e continua do mesmo jeito ou seja, você continua sendo masculino se você sorrir ou se você tem um rosto mais fininho enfim, não importa você não mudar as suas características mesmo na hora que você está fazendo alguma expressão ou chorando ou sorrir e como vocês me veem chorando e sorrindo toda hora nada mais justo do que eu mudar um pouquinho e fazer algumas coisinhas que vai ficar bacana fechado? e nós estamos aqui conhecendo essa linhazinha depois vocês me falam falam para a Isa o que vocês acharam que você adianta sem palavras, né? sem palavras porque aqui é a Disney do Maromba é incrível o que ele conseguiu fazer gente, é assim é impressionante só vocês conhecendo Deus para entender sabe? é uma energia incrível todas as máquinas máquinas que a gente nunca viu na vida é assim é um lugar que você entra e dá vontade de treinar para valer eu também por mais que eu faça a parte ali da estética eu também gosto muito da parte da música já competiu percebe-se percebe-se é percebe-se então eu olhando tudo isso daqui que ele construiu tipo assim eu estava pensando nisso cara, você venceu na vida você tem você tem um parque de diversões para você para a sua família você não precisa mais nada e é o que eu queria incrível isso aqui incrível eu uni minha família é o que eu queria eu queria produzir bons conteúdos da minha vida e um lugar onde eu uni-se minha família e meus amigos assim os meus melhores anais gostam de fazer é exatamente aí eu produzo conteúdo que é onde eu ganho dinheiro e o grande lance de ganhar dinheiro é você usar a tua espiritualidade você precisa ter espiritualidade e ser espiritualizado para trabalhar para caralho porque em várias horas não é motivação é só disciplina e trampo esforço puro então eu amo as minhas coisas né amo meu carro amo minha casa não amo isso aqui cada coisa inclusive exploramos hoje né cada né a ideia é você gostar daquele material porque como eu falo sempre isso aqui é um mundinho material se você não trampo você não compra as coisas você não paga as tuas despesas você não consegue dar conforto e segurança para a tua família simples assim então com essa nossa parceria a ideia é melhorar a minha capacidade de passar o melhor de mim para vocês só isso fechado? lá dentro já mostramos todas as máquinas mostramos todos os outros nove ambientes Fer e a ideia também é você ser o canal e levar a estética para o público maromba porque a gente vê tipo assim muitas é muito né maromba cuidando apenas do corpo e às vezes esquece do rosto que é tão necessário né e hoje em dia nos campeonatos o Fer sabe é exigido cada vez mais a estética né tá completa ali de físico né rosto e o Sardinha ele cuida tanto do físico eu falei vamos cuidar agora do moço também e virar essa chave aí na cabeça da galera e alguns né tem muitos que já investem né na estética mas assim principalmente o público masculino né cuidar mais chegar num palco mais apresentável não ficar só do pescoço pra baixo eu segui o conselho do meu amigo Renato Caiani o Júlio o Júlio sacaneia ele né gastou sei lá 20 milhões na cara eu não vou não vou colocar essa quantidade de coisa não Renato é muito vaidoso é muito bom a ideia é que o público como a Maromba descubra que quando as dietas entram e saem o rosto acaba sofrendo até porque perde gordura e tudo mais Daniel explica aí é esse fato de ganha peso perde peso e isso acontecendo várias vezes né durante vários anos o nosso rosto ele vai sofrer isso também porque tem a camada de gordura aí a pele estica a pele volta e aí fica judiado então pra cuidar disso daí não tem como abrir mão dos procedimentos que a gente faz né simples assim então nós vamos começar eu vou explicar pra vocês depois agora nós vamos treinar nós vamos fazer um treino e depois vamos lá pra clínica do doutor Guilherme Rodrigues meu amigo querido que ele deve estar lá ele deve estar cara o Guilherme se eu bem conheço ele está lá ele vai estar na hora que nós chegarmos ele vai estar bem vestido bem humorado cheio de energia dando bom dia boa tarde boa noite pro cara que está pedindo esmola na rua e pra menina que está trabalhando com ele e ao mesmo tempo ele desprendido das coisas óbvio tenha uma clínica maravilhosa o Instituto do doutor Guilherme Rodrigues que é lá que nós vamos fazer os procedimentos que lá tem tudo né desde calorimetria hematoterapia lá que faz meus tratamentos lá que eu cuido também da minha saúde de dentro pra fora que é o que realmente importa a geral da coisa é essa então nós vamos fazer e vamos apresentar pra vocês o Instituto do meu amigo fechado? Chegamos Fala meu querido ah me perdoa você não faz ideia e aí nós somos daqui de frente o Instituto acho que eu já não sabia já né isso aí é uma 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 tudo bem? tudo bem? tudo bem? tudo bem? que é isso? é nada pra ver é uma é uma cara de armadão não eu tava arrumando não não eu tava arrumando Rabo Natal aqui aproveitei vai dá um jeito então que vai dar um jeito aí é vamos vamos fazer o da um jeito aí eu senti uns que é o do do tipo Aqui ó, chegou os dados do vídeo, desculpa a minha impedância, vou testar aqui, essas 70 sementes, isso aqui é muito boa, eu troquei entre a 120, que era aquela mais, aquela portátil mais básica, né, por conta de essa daí que não impede a distribuição de água, então ela separa o líquido, né, então ela dá uma variação negar do que a outra ideia do que a gente vai dar 120, como que ela precisa? Deus é Deus, que Deus é Deus, aqui nos aduiva, hein alto demais! Tudo muito bem decorado, olha essas pedras Aqui tem o Miguel, teve as duas int civicionistas e sânia, que trabalham comigo agora estamos com mais um ano em pó, que é da velha da indócrita na verdade, A gente tem um logista que faz uma parte mais da integrativa, ele tá com a gente ter você agora, vai começar agora o plano E aí as duas Nutris que trabalham e o Robson que faz a parte de ergo, teste ergométrico e tal, ele que faz aqui também O que é isso daqui? Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui tem isso aí, tem aqui ó, cafezinho Minha calorimetria da última vez não foi muito legal, então Precisa repetir né? Precisa fazer essa Aqui tem a sala da Nutra Não, olha a decoração disso aqui Muito bom gosto, linda Né? Fez um ano agora a inauguração Um ano do meu amigo A administrativa que a gente faz A sala da mamãe Mamãe fica aí Aqui a calorimetria, minha calorimetria Olha Olha que coisa linda Aqui a gente faz o cardio metabólico né? E a calo Vocês vão repetir? Aqui a gente tem a nossa salinha digitada, a gente faz os soros e tal, se precisar da aplicação também Aqui a gente tem a sala isolada, que as vezes a gente precisa fazer intramuscular, coleta de sangue, a gente faz aqui E aqui a gente faz a aplicação dos soros endovenosos e tal, aqui a nossa salinha de medicamento Aqui ela tá trancada, que não tinha a chave E aqui a nossa salinha Aí você fica ali tomando o seu sorinho que tem que fazer Todos os livros Tranquilão Estão tudo feito em função dos seus exames Então o Joãozinho, outras meninas aqui Tem uma paisalhezinha que não faz E você dorme, levanta uma soqueira Mostra as costas Mostra as costas Mostra as costas Aqui toda semana eu tô por aqui pra cuidar de mim Quase consultar E lá em cima tem a minha sala, vamos falar pra vocês E aqui caminhando, aqui é a sala que a gente vai fazer o procedimento Essa sala aqui Ela foi montada na sala de 3,7 Geralmente a gente usa uma rotativa de consumo de consultório Cadê a linha? A gente ia fazer transplante capilar Mas aí por questão de profissional e difícil encontrar Cirúrgica, eu mudei ela agora E passei ela pra consultório E pra fazer estética E pra fazer isso E planante, essas coisas Ele consegue uma sala, ele consegue tudo isso Aquele arroz Aquele arroz Aquele arroz Nossa, uma estrutura Não sabe brincar, né? Aqui dá pra fazer tudo Essa cadeirinha Essa cadeirinha legal Então, eu peguei ela pensando no transplante Por isso que eu tinha comprado Aí peguei a montagem Acabou que a gente tava usando agora A gente não vê se quando vem alguém fazer estética Eu não sei se você colocou cabelo Eu não tenho profissional Tá difícil Desconcebe Loco, né? Aí eu acabei O que que eu fiz? Eu mudei a sala Aí eu mudei a estratégia Vou usar ela pra consultório E agora eu rodo ela com consultório Aí a gente tá rodando ela com consultório Às vezes vem alguém fazer Pega a sala por dia e tal E acaba usando pra... Não é engraçado que o... Essa daqui? Essa daqui Essa daí É então É ela pô Olha Olha a coisinha isso aqui Olha a coisinha isso aqui A nossa coisinha Tira a nossa coisinha pra uso dos funcionários, né? Maravilhoso Suplementos 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 Minha cara, né? Suplementos Fruta Café Água Isso aí Essa é a... Essa é a... Essa é a... E daqui pra trás eu fiz um prédio novo Mas daqui pra frente era uma casa Aí eu demoli ela boa parte No final da vida eu demolia tudo Daqui pra lá não tinha nada Aí não tinha nada Aí foi o prédio novo que a gente fez É animal, velho Isso aqui é... Aqui esse bairro é um bairro muito antigo, né? Então era um caso... São casas muito antigas Que estão virando hoje Tudo... É... Pra... Pra... Comércio, né? Pra... Pra... Então o pessoal tá mudando Todas as viúvas tão morrendo tudo Esse cara Esse daqui era... Era uma... Era uma viúva É, né? Era um trabalhozinho, não lembra? Que a mexerinha é vazou Olha... Olha isso, cara Que é bem o banheiro mosca em cima Top Gigante Não, não, não É tudo... Tudo muito bom gosto, né cara Olha o elevador lá Ah, tem o elevador É por causa da sensibilidade É um sardinadinho, né? Infinitas Essa aqui é a sala Essa aqui é a minha Essa aqui é bem mais completa, né? Faz as coisas infinitas, né? Entendeu? Um... Um... Aqui é o meu postório, né? Todas as farinhas tem... Vamos ver se... É, a gente fez os ovos e tal Tem que até completar Tem duas salas Uma salá que tá sem ainda Que eu preciso colocar Sensacional E olha lá Apaixonente aguda Olha lá Ah, tem que ter, né? Tem que ter, né? Se não o pau quebra, né? Se não colocar ali, você sabe como é que é, né? É, abaixo tem um... Você já fez a variação quando deu no Dino? Ela tinha 680 Colocou o downpipe Não fiz ainda Não, não Do McLaren No McLaren não fiz Você já fez o escape? Você não põe? Eu coloquei só o downpipe, né? Só o downpipe Só o downpipe Mas eu não passei no Dino Eu acho que deve ter aumentado muito, não? É, deve ter uns 12, 15 cavalos A mais, né? É, a certeza É, um pouco mais Nesse motor, assim Porque lá quando a gente virou A gente virei aqui Dois segundos ao menos, né? O cara, dois segundos ao menos Então é muito mais que isso É, né? Bem mais que isso Mas também o que acontece? A gente pegou mais de um, né? Ah, não Sem dúvida Aí você tem que ter experiência, né? É, etc Eu não sei se ele bate também nessa variação, né? E é que essa lá na outra vez Que é aqui Que vigia dele Nossa Que lindo Que lindo Aqui é da... Sensacional É o primeiro lugar Muito bom Tá com essa atividade? Sim Que esse ano Eu tenho as duas nutres, né? Que fazem Pra mim O... O... O atendimento E aí como a gente faz sempre um retorno Às vezes semanal Às vezes quinzenal Então elas que ficam por conta de acompanhamento, né? Sim Foi foda, né? Foi foda, né? Você tava... Tipo, você não tava bem... É, não tava legal Até acho que deu 1.400 calorias, né? Nossa... Numa última calorimetria deu muito pouco, né? Então a ideia agora é... Nós... Nós subimos o número calórico Comi mais Treinei forte e tudo mais E aí nós temos toda a hematoterapia É... Caramba, você coloca muita coisa ali pra mim, né? Aí tem bastante coisa Vitaminas, antioxidantes, proteção, né? Que a gente tem que ter proteção também, né? É que o pessoal acha que ele só vai fazer o uso, né? Do anabólico sem, né? E... E toda a parte que a gente faz Que a gente vai ver agora a mitocondrial Que a gente tá fazendo Pra melhorar Na parte anabólica Na parte... De queima de gordura É... É... Isso faz muita diferença, né? Muito importante Uai, você sentiu a diferença? Eu senti a bola nesses últimos tempos Eu tava falando pra ele Meu treino é outro É? Totalmente diferente Dá um... De pele, né? E tudo mais Spoiler pra ele Spoiler, spoiler Desenvolvindo Ó Já tá lá Tá indo, né? Tá indo Agora eu vou melhorar Fácil Com 10 gramas de testosterona É fácil, né? Quanto mais eu tenho Mais sorte eu tenho Olha lá Ó o... Ó o produto que tem lá Ah, você tem que ter nova Eu tomo, né? Conheço É o melhor, né? É o melhor, né? É o melhor, né? É o melhor, né? É o melhor É o melhor Ele falou que ia fazer Renault Eu falei, pô, é o melhor que tem É o melhor Sensacional Sensacional É o melhor Agora O público da Naroma Vai saber disso Olha lá Vai conhecer o que é fenóloga, né? É um pouco bacana que você tem A base, né? Ah, velho Tinha que ser aqui, né? Muitas vezes a gente fica pensando Muitas vezes a gente fica pensando Como que vamos... Vamos... Por exemplo No meu caso, né? Como é que a gente vai publicar Pra falar pras pessoas O que que você faz Extra-musculação? Sim Extra... Forma da musculação? Sim A dieta aqui no ar Já tava falando no começo do vídeo Que a dieta vai, a dieta vem, entra A cara sofre Sim Né? E outra Toda parte que você trabalha É uma parte estética E o rosto é estético também É Na verdade Tem que cuidar também É o que eu falo, né? Que eu tô me estipulando a hora inteira Sim Já má pra treinar, né? Pra fazer Não O Danilo já falou, né? Que eu vou me controlar até mais hora Que eu não vou poder fazer careta, etc E hoje nada de treino, né Danilo? Amanhã pode, mas aí vai ter que ser mais no final do dia, né? Tipo Umas 24 horas mais ou menos É Tá Porque até pode no dia após Mas tipo amanhã cedo aí é muito perto Tá Porque a ideia é De agora em diante de controlar pra não ficar É É Fazer isso, né? É Treinar pleno É Não é isso? Não pode fazer força quinto Mas o rosto Tem que tá Caraca Caraca Não tem cabimento, cara Aconteceu com sardinha? É um velho, Danilo Como assim, cara? Princeso, né? É É Agora Agora já é É Vou conservar a lata Vou conservar a lata Agora Vamos cuidar com o Nona Um tapa na lata Cara, né? Tem que sair Vou colocar um tapa na lata Cara, tem coisa que precisa, velho Não tem como Não, tem que fazer Chega a hora Tem como fugir É Ainda mais Tem o recurso Não tem potência É lógico Tem que fazer Exatamente Exatamente Vamos ver como é que fica O sardinha é isso, né? Tipo, você não parar, né? Você não para Se você parar É o que te anima É isso, entendeu? E a sua história É uma história de Retornos, né? De volta, né? A vida inteira, né? Então, tipo assim É Tomar paulada e se levantar, né? O sobrenome é voltar Então, tipo assim É isso que eu acho Que eu Isso não pode parar nem a pau Muito menos agora Só se for uma coisa que precise, entendeu? Exatamente Exatamente Não tem nada que tá impedindo Que tá impedindo, exatamente Não tem nada que senti Que se ligou, cara Sabe assim se eu senti Tô falando pra ela É porque assim, gente Se chegar É Por exemplo, Dexter Jackson Tem a mesma idade que eu Nós temos que ir Doas semanas de diferença E eu Conversando com ele Eu fui no campeonato dele Eu fui indo Aonde eu não fui, eu vou Mais ou menos isso na cabeça Eu não tinha ido pra Jacksonville Por que que eu vou pra lá? Aí fomos pra Orlando E eu lá de Orlando Fui competindo Fui lá de carro foi um de carro para competir no campeonato, por que? Porque ele é meu ídolo, aí eu fui lá e fui campeão, de campeão, em duas categorias, depois foi visto em geral então vamos lá, eu perguntei durante as conversas, nós estamos falando, o Dexer falou assim não deu ainda para mim, ele fez, ou seja, não bateu a vontade de apagar, apagou a chama o Ciban é um cara totalmente apache, por que? Porque ficou vitorioso, milionário, 29 anos e ganhou tudo não tem mais, você entende? é uma outra história, é um parado no auge, e a generalidade dele agora foi exatamente essa aí ele falou assim, vou ganhar aqui, ganhei e parei, e aí deixou todo mundo, ninguém vai me derrotar agora ele vai me derrubar, agora ele vai me derrubar, ele não para de se divertir, vai brincar, 5 quilos ou mais acabou, os produtos dele só vendem no Walmart, só isso, se ele parar dois ali, quiser voltar, ele volta ele volta, ainda volta, ainda estou falando, por isso que eu perguntei, por que? porque o 55, não tem um negócio de eu ser, ah eu vou, parei no auge, não, agora eu vou só de decadência não, mas não é ligado a isso, porque eu não tive altos e baixo, eu só insisti com os devaneios da vida ah, tive a minha cirurgia, tive os meus problemas, tive meu pai, psicológico arranhado, físico pequeno, não estava comendo o suficiente, nem estou sem aeróbico, fazer um ano não, treinar, você está treinando, né? está treinando, mas não, não, assim, né? eu estou agora, nem treinando, você falou aí, que eu estou agora, porque é o que manda em tudo meu velho, fizemos exames e deu tudo bom, agora eu tenho certeza que é o melhor não, esse é o melhor, eu estou treinando mais ou não, estou treinando, estou treinando os limites de tudo, com cargas mais pesadas, o amigo de... a gente sabe quando a gente está treinando, né? é, é que é a gente, a gente sabe quando a gente está treinando, né? essa é a gente, a gente, a gente, a gente, a gente sabe, é a gente, a gente, a gente, sabe? é por isso que eu estou ansioso, eu estou ansioso, por quê? porque o que o Gui viu, ele falou assim, é a ideia é que você está muito abaixo do nível o seu nível barco aqui está aqui e já deu bem você tem agora que me sentir um outro cara que o outro não nossa outra pessoa sabe aqui eu saio correndo um bom mundo entendeu então eu voltei para o meu máximo para o médio entre aspas uma linha de homeostase e agora eu tô passando dela eu senti nisso certamente sentindo estamos no final do treino e eu fico me controlando quando vamos fazer um treino longo velho, quantos treinos no nosso está dando duas horas e 15? todos, duas horas e 15, todo dia, duas horas e 15, sete movimentos para as costas, oito para as costas, dois deutórios posteriores, três bispos, três antigas e como é que a gente vai parar com essa garra todo? ah não, é desse jeito, se você parar você vai falar o seguinte, quando a gente fala sobre uma melhora você tem que ser palpável, você tem que colocar alguma coisa palpável para você falar assim, isso aqui realmente melhorou tá, vou dar um exemplo, ah eu estou tomando aspirina, dipirona e não sei o que, ah mas quando eu tomei esse aqui melhorou pô, mas você está tomando quatro coisas, caralho, você não vai saber nunca o que funcionou então o que que funcionou, meu tratamento com o Guilherme, sempre assim, não tem outra coisa que eu vou falar não estou, não exagerei de hormônios, de quantidade, não posso fazer isso, não posso fazer isso é isso porque sim, é que o pessoal não acredita que eu não posso fazer é porque se revelar vocês não acreditam quanto estão usando tiver muito menos do que vocês estão usando e aí vem o negócio, a diferença foi o tratamento com o Guilherme por quê? porque aí eu comecei a, eu percebi que tudo estava indo para cima não só porque eu liou psicológico, meu pai, eu perdi meu pai, faz três meses pouco tempo, é, e nós estamos fazendo um tratamento há três meses, um pouco mais três meses é, começou sério mesmo, foi após né, a gente passou após aí, deu aquele mês que estava né, bem complicado, depois que a gente começou, praticamente a gente faz a vontade que te motivou, mas assim eu vi, a gente começou, deu duas semanas que eu te motivando, foi duas semanas depois que eu te vi, o tempo que eu falei, me assustei e aí, uns 15 dias que eu acho que eu não tinha te vi, eu falei, puta que eu pariu eu não sei, a diferença foi grande, então agora vamos melhorar a outra parte embora, cuidado, olha, quando você vai dar uma mão, um engo, um engo, um engo só sentar aqui, eu vou te explicar, agora vamos agulhar dentro do lugar agora então vamos, mas é pejorativo pra cá Opa, você tem dúvidas de sentido, hein? Que merda, né? Agora você molha de outro lugar. Ajuda, né? Se você acha que a injeção da testa pode mudar, agora você muda o ditado da injeção da testa. E agora o que é a injeção da testa? Quando você faz, é de boa, senhor. Vixe, eu tomo tudo. Mas a porra do Botox me dói pra carcela, mas em mim dói tanto. Nossa, Botox me dói pra carcela. Mas em mulher não dói. Então, mulher fala, mano, tá doendo. Eu tô sentindo achada, na minha testa. Eu falo isso, eu fiz até, vou lembrar o nome daquele que queima o rosto, aquele aparelho, pá. O pessoal falou, nossa senhora, falou, cara, não dói o cão. Laser. Mas é laser. Mas dói pra caramba, queima. Dói, dói, dói. Foi, doeu, lógico, sabe que eu doeu, mas me dói na Botox. Não, só uma agulhadinha, uma vez por cada... Vamos lá. Eu vou explicar algumas coisas pra você. Você vai olhando no espelhinho pra você entender o que eu tô falando, tá? Tá. Então, quando a gente vai falar, quando a gente fala assim, vou fazer um procedimento no rosto. Aí, tá, mas da onde a gente vai começar? A gente começa da onde a pessoa precisa, tá? Então, como você nunca fez nada, a gente precisa começar um pouquinho lá de trás. Que é o quê? Cuidando da sua pele, né? Essas marcas que você tem aqui é de tanto você se expressar. Então, é aonde se expressa, é aonde marca lá. E isso a gente vai melhorar com o Botox, que ele vai fazer o quê? Ele vai inativar a atividade muscular dessa região. Então, quando você levantar, levanta. Não vai levantar. Então, automaticamente, essas dobras, elas já vão começar a melhorar. Aí, mais uma coisa pra melhorar isso daqui. Vou pôr vários fiozinhos de colágeno. Você não vai ver nada. Eles vão ficar ali por dentro. Só que eles também vão estimular a colágeno pra melhorar isso. Então, duas coisas pra melhorar. Estimular a colágeno. Estimular a colágeno. Tanto aqui, quanto aqui. Gosto muito disso. É, colágeno é vida, né? É, a gente jovem. Só que isso vai acontecer durante os dias. Tá? Você vai perceber durante os dias. Então, quanto tempo máximo pra mim ver o resultado? 30, 40 dias. Que você vai ver sua pele diferente, tá? Tá. E aí, ah, preenchimentos. Preenchimentos, como vai mudar sua pele? A gente precisa te ver de outra forma lá na frente. Reavaliar. Tá. Mais alguns pontos a gente já pode fazer hoje. Que é o quê? Melhorar um pouquinho essa marca aqui que você tem no bigode, né? Que fica pesado ali, ó. Tanto que tá até marcado também, ó. Tá. Boa testa. É. Então, a gente vai melhorar isso daqui. Um pouquinho desse fundo aqui, ó. Do seu olho. Tá? Porque a gente vai envelhecendo e vai pesando tudo. Tem como. E é isso aí, meu amigo. E eu, meu amigo. Meu amigo. Você vai ter uma rejuvenescida boa aí. Amém. Vê como é que fica o velhinho, né? Tem que ver isso aí. Como é aí o negócio aqui? Depois de velha tem que ver isso aí. Segurar a mãozinha. Primeira vez. Eu tomo a injeçãozinha. Não tomou ainda. Tá, velho. Não. É a primeira injeção da agulhada. Danilo, uma coisa certa, velho. Se eu recambar de dor... Pelo mês pra cabeça dele, eu tenho que cuidar, né? Exatamente. Eu que vestiu. É, me decolocar. Exatamente. Então eu tenho que cuidar dele. Ele não. Se eu recambar de dor, eu falo. Pô, velho. Tá bom. Não tá legal. Não tá legal. Aí o senhor fala assim. Pô, isso aí é viadade. Eu falo. Tudo bem. Eu fiz uma filha. Foda-se. 27 já pode começar a prevenir, né? Prevenir é melhor do que tentar consertar. Mas é verdade. Porque eu fui começar depois, gente, dos 32, 34 anos fazer. A CIDADE NO BRASIL Você já tá começando a dar uma adormecida aí? Aham. Cada pontinho desse vai ser uma cacadinha. And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we'll go Será que a gente já é acostumado com... Ah, acho que um pouco do cotidiano já, né? Com boleadinha, boa. Tem que pegar na mãozinha, não. Tá tranquilo. Por favor, né? A mãozinha. Ele não vai sentir tanto o Botox. Porque eu tô anestesiando pra fazer outra coisa no mesmo lugar. Ah, entendi. Então já vai estar com anestesia já. Porque legal, essa anestesia que você fez, ela vai anestesiar toda essa parte superior de lá? A lateral aqui, né? A lateral toda aí? É, embaixo do olho, tudo. Aqui ele não deve estar sentindo nada. Aqui também, aqui também não. Tá bom. Mas aí aqui, como eu vou pôr uns fios, porque essas rugas dele já é muito estática. Sem ele mexer, tá marcado. Marcado já. Não é igual a nossa, que é só quando faz. Aham. E aí o Botox já resolve. Então eu vou ter que pôr fios de colágeno pra estimular, assumir essa marca que tá na pele já. Tudo bem, igual, assim. Liga dois, três, tipo, de dois ali. Vamos levantar. Vou levantar você, você continua sentado aí, tá? Pra não dar um rumo. É, o bicho tá aparecendo. Ô, tá aqui já. Não, mudou pra caralho. Não é, mudou ainda nem 5%. Mudou pra caralho. O que vai mudar? É disso, velho. Vai mudar muito ainda. A maioria aí é tudo estimulador, né? Nossa, vai começar a bater, né? Mas, ó, com o narizinho de nada, agora sim, não tem mais o... Não tem mais o quebradinho. A cavidade. O bigode também, ó. Você igual leva a carro pra consertar, pra dar a revisão. Que dia no bigode? Que dia no bigode. Uma marca aqui, ó. Ah, é. Bastante forte. Vou descartar as agulhas no seu descarpado. Ah, que joga aí, joga aí. Fica à vontade. Não, não, não. Dor? Não, eu digo, eu também. Dor, eu tô acostumado até uma zero. O que você achou, Gui? É, você pegar o carro, você tenta aí, quanto que é o ano aí do carro? Qual que é o ano? 55. O ano que você pega o carro 55, você leva pra dar um tapa na lataria, dá uma alternagem, manda uma pinturinha nova, é isso aí, aí tem que fazer, não tem jeito, né? Mano tensão. Mano tensão. Mano tensão. O óleo já tá trocando, já, nem já tá fazendo. O restante já tá, né? Agora é o... Aditivo, aditivo. Aditivo já tá. Agora é só daquele que tá pra lanternaje mesmo, a pintura. Passar um PPFzinho, né, na pintura, é isso aí. O estimulador começa pra ser feito daqui, hein? E já ficou bom, viu? Já ficou bom, mas vai ficar bom, hein? Porra. Aqui, ó. Sensacional. O Guilherme fez também. Eu já fiz aqui, ó. Nossa, minha cara tava de cansada pra caramba. Sabe aquela rosto cansada? É, eu tava assim. E é o seu, a melhorou-me muito. De manhã, de manhã, me dá bonita. Agora que eu olho, falo, agora, eu fudeu mesmo. Vai dar uma pintura assim, eu tava assim, caída. Então, como vai ser daqui pra frente? Não. Agora você acabou de fazer. A gente já vê uma diferencinha, porque eu não ia usar nem preenchimento, mas eu já dei uma preenchidinha aqui no bigode. Dei uma sentadinha aqui no sua massa do rosto, que é esse aqui que é o que sustenta o nosso rosto. Um pouquinho na olheira. Mas só que todos os outros procedimentos, você vai ver uma melhora muito grande daqui uns 15 dias pra frente. Tá. Aí, no retorno, a gente olha de novo e fala, ó, um pouquinho mais pra gente meter aqui, um pouquinho ali, pra nunca chegar naquele exagero que a gente vê e que não gosta. Sim. Né? Tá. Obrigado, Daniel. Você vai ver. Você mostrou pra ele a foto, né? Olha os próximos de na hora que dá, que é lá. Que coisa louca. Tem três coisas ali, ó. Tem o bioestimulador, tem os fios e tem o skinbuster, que também é bioestimulador. Três coisas. Nossa, vai dar um pump violento na perna, né? Vai. Vai mudar muito. Puta merda. Nossa, o olho, cara, tá muito diferente. Né? Tem a pessoa que sumiu? Sim. Atenuou a alvena, né? É, e cadê o buraco do meu nariz? Tá enxágua, viu? Mas que merda, cadê o buraco do nariz? Isso, eu tinha um buraco ali. Eu juro que tinha aqui. É, esse buraco aí que foi retirado. E a pontinha levantou. É. Eles dão mais caído a ponta. É, mesmo? Senhor do Deus, é o mesmo. Agora que eu tenho vinho. O nariz que é o que mais pegou. É o meu forte lápis. Tá, merda. O meu pé é o mesmo. A ponta não está mais alta. Ah, de lado, seu nariz é chinúte isso. Caramba. Literalmente reformou a lata, né? Dá uma caidinha, tá vendo? Dá uma embanadinha, é. É. Deixar mais sustentadinho. Porque com a ponta erguida, sem quebrado, com a ponta erguida. É, e ali a maçã do olho. Eu peguei os nariz lá, cabulou. É, tem pessoas que estão mais... Reincorpou o nosso trabalho, porque estava bem frio. É, porque estava bem frio. Mais frio com os seus pais lá. Magro. Agora está com a gente confortável. Aí vem gente, tipo... Eu acho que eu coloquei um filtro. Certo? Certo? E assim, conforme o produto vai desistir, não vai fazer isso. Todo dia é igual o dia grato. É, não é fácil fazer. Botox, daqui a três dias a gente vai começar a sentir travar a testa. Tá. É verdade, o botox nem gravou ainda. Você olha assim, o olhar levanta, a testa trava, tipo, tu vai fazer aquelas expressões, não vai ficar tão, sabe, marcadão, mas controlar as expressões no trem. Sensacional. Daniel. Eu. Muito obrigado, velho. Cuidamos muito de você. Obrigado pelo caminho. Obrigado por você fazer isso. Você tem satisfação, minha. Você sabe. Muito longe de você. Mais. Uma vez. Mostrou um empenho muito grande, até um carinho muito grande por mim. Com certeza. Eu sei que muita gente pede para a gente fazer um trabalho, né, tipo, ah, me ajuda aí e tal, que eu te dou um retorno e tudo mais. Mas, aqui, nós sabemos, eles sabem que é tudo muito verdadeiro. Verdadeiro, ó. Tem que criar uma amizade aí. O Danilo. Imagina. Vai lá. Seu mentira, né, querida? Vem cá. Vem cá. Se merece. E com esse, vamos fechar os nossos vídeos. Com a estima alta. É. É isso. Olha só quem aqui, ó. Três pessoas cuidando de mim. Tive que segurar a mãozinha, mas... Não precisou, Gui? Segurar a mãozinha, mas... Ô, vida dura. Ainda bem que você filmou, senão eu não ia... Cuidei, o tramposo, né? Se não seria um prato, eu cheguei o Buddy Dreamer. Né? Seria um Buddy Dreamer, seria dar certo, né? Não, é, pra mim, foi um ótimo. Contra aí. Viu, tranquilo, né? Tá doendo, tá doendo. O nível da dor era dois, três... Ô, sardinha, tá doendo, tá doendo pra caralho. De dentro pra fora. Maçanha, pra receber o estimulador, né? Não ficar, tipo, num lugar só, espalhar bem. Espalhar bem, espalhar bem. É, que daí vai ajudar também no resultado, tá? Tá. Mas ali, uns dois, três minutinhos. Maçanizinho. Sem testa. Um creme que desliza ali. Só isso. Tá. Inchado, vai ficar um pouquinho inchado, uns dois dias. Depois, vai melhorando, mas você não vai inchar muito, não. Tá normal, né? Tá bem normal. Tá. Maravilhoso. Agora só, primeiro, pra vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal. Coloca aí o que vocês gostaram de ouvir, o que isso é legal pra canamba. Foi muito peteco daqui, uma repercussão do que vocês sentiram de falar alguma coisa que seja fora da musculação, mas que pode ser agregada ao nosso mundo e deve, porque se você tá cuidando de você mesmo, significa que você tem uma hora do seu dia pra levantar peso, então tem uma hora do seu dia pra você cuidar da sua nutrição, tem uma hora do seu dia pra você cuidar de você. Simples assim. Tá bom? É isso. Um de meia.